Aquela luta, vocês tinham uma broca entre vocês dois, assim, virou uma coisa pessoal, porque tanta gente falou tanta coisa que, porra, a gente às vezes não sabe realmente o que é. E você hoje tá aqui, conta com a gente que aqui é na sala, né, irmão? Toda a verdade. Aquilo tinha uma coisa pessoal ali, não tinha uma coisa pessoal? Cara, assim, a gente treinou junto muito tempo, né, numa época em que, acho que, eu não posso falar, porque senão eu posso estar falando alguma coisa que não é verdade, mas ele, o Minotauro chegou na nossa equipe, em mim, no Feijão, em toda a galera que treinava na nossa equipe, na Tina Nogueira, falou, ó, o Vitor pediu pra treinar aqui com a gente e tal, ele tá sem lugar pra treinar, e o que vocês acham? E nesse dia eu não tava, mas a galera tava, e aí tava, a galera não tava muito a favor dele treinar na nossa academia, e aí acabou que ele começou a treinar lá com a gente, e a gente tem um código de honra na Tina Nogueira, que ninguém luta com ninguém da mesma equipe, a gente sempre teve isso. Tanto é que o Feijão era da mesma categoria que o Rogério, tinha outros atletas que eram da minha categoria, a gente tinha um código de honra que a gente não lutava entre a gente, era uma família, a gente é uma família, a Tina Nogueira é uma família. Isso é um time, né? É, um time, a gente passava mais tempo junto entre nós do que com a nossa própria família, e aí o que que aconteceu? Eu não tava nesse treino também, aconteceu alguma coisa lá que o Vitor falou que ia lutar na categoria 8-4, e ia disputar o cinturão na categoria 8-4. E aí, os caras, pô, peraí, cara. Que era o mesmo seu... Que era a minha mesma categoria. E aí, ficou um clima, e o galera falou, pô, cara, mas a gente tem um código de honra aqui, cara, de que aí rolou, acho que um estresse lá com... E ele fez meio por trás, né, porque vocês não sabiam, pelo menos na série parece muito que vocês tomaram um susto quando viram aquele... Eu não sabia, eu fiquei sabendo, né, depois, e aí ele acabou saindo da academia... E foi treinar em outro lugar, e aí acabou acontecendo, mas eu não queria a luta com o Vitor, até porque a gente tinha uma... E você gera o campeão, né? Você gera o campeão. É, eu era o campeão da categoria. Eu era o campeão, e ele que desafiou você. É. Pô, que louco, né? Pô, que louco, né?